Como é que foi a ONU aí? Que é bom, sabe? Não, claro, e faz parte das coisas, nem sempre é só sucesso, né? É verdade. A ONU a gente, foi uma ideia que a gente teve, que a gente também queria sentir como era o mercado dos tradicionais, já que os nossos insumos sempre são muito altos, os valores e tudo, e a gente tinha interesse de ver, né? E aí a gente teve saciedade com um chefe que foi meu professor, me ensinou muito e a gente é muito grato a ele por tudo. Ele sabe muito. Sabe demais, o Felipe. Um dos melhores do Brasil. É. E aí a gente decidiu chamar o Felipe pra fazer as receitas dele lá e a gente deu a sociedade. E acabou que a ONU, né, ela ficou um ano, né? Foi. Um ano aberto. Mas ela, acho que o modelo do negócio ainda não tava acertado pro momento que a gente tava vivendo aqui na cidade. Eu acho que com a pandemia e esse modelo de grab and go, né, de cafés e tudo mais, a gente vê muito pelo mundo afora, até em São Paulo, muitos locais... Starbox, Starbox. O The Coffee mesmo. O The Coffee, né? Que você pega e leva e a gente queria... A gente pensou uma confeitaria com essa ideia. Uma confeitaria nesse sentido. Mais moderna, pra você pegar e levar. Colorida. Colorida. Era bem colorida. Era bem colorida e tudo, assim, era feito com muito primor, né? As receitas eram maravilhosas. Eu não podia comer muita coisa, mas... Aí tinha trigo, né? Por isso que eu não podia ficar à frente da cozinha, né? Porque tinha trigo e não fazia sentido. Como é que eu ia fazer os doces se eu não... Por isso que a gente tinha sociedade. E nada do cardápio da cacau tava lá? A gente tinha uma collab, né? Uma collab fixa com a cacau, em que a gente levava alguns produtos. Mas era bem tímida, né? O que brilhava mesmo eram os produtos da onda. Acabou que eu até confundi um pouco. É, e aí a gente notou que tiveram alguns problemas. Primeiro que as pessoas, quando viam eu e o Pedro, associavam ao saudável. Então, quando chegavam lá... Ou seja, eles não são mais tão saudáveis, né? Agora... Não, e assim, chegava... Aqui é saudável. Aí, chegava assim, aqui é tudo sem glúten. Isso que não era. Aí o cliente... Você confundiu. Aí o cliente dava uma frustrada, assim, sabe? Por mais que é um posto tudo delicioso, eu sou fã. Eu sou suspeito que eu era fã. Sou fã também dos produtos do Felipe, como a gente disse. Mas o cliente esperava algo saudável. Sendo eu e a Bárbara, né? E esse modelo... Principalmente a Bárbara. E esse modelo grabbing-o não funcionou todo quanto a gente imaginava. Então, a gente notou essa confusão. E os clientes queriam mesa. E começou a me dar uma aflição. Porque eu, poxa vida, as pessoas veem a gente de um jeito, a gente não pode mudar isso. Os clientes queriam mesa, queriam atendimento, porque lá era alto atendimento. Então, poxa, eu venho pra cá, aí eu olhava assim, aí eu achava que tinha mais espaço. Espaço assim com mesa lá no fundo, mas não tinha. Então, precisa de mesa. Preciso de alto atendimento. Não gosto disso aqui, ficar escolhendo e tal. Tô achando legal. E aí... Teve um boom assim também. A gente vendeu bastante no início. Do início pro meio. Mas não teve tanta recorrência. Mas não teve tanta recorrência. Pelos esses pontos, eu acho principalmente esses pontos que eu elenquei. E... Foi meio que caindo e a gente foi vendo. Não. Além de estar fugindo do nosso propósito. Que é a vida saudável. Isso é. Então, por mais que a gente tivesse sonhado junto com o Felipe. E eu acho que a entrega foi muito boa na parte de produtos. Faltou... Como a Bárbara disse, essa... A gente tá no timing certo. O match. É. Faltou o match. Faltou o match. E aí a gente... E eu fui... A gente foi vendo que as pessoas confundiam e tudo. E foi perdendo o sentido, né? E não tava indo como a gente esperava. Eu, Pedro, acho sinceramente melhor a gente... Parar. Até a gente conversou e a gente teve essa ideia de... Não, vamos parar. Antes que fique pior essa satisfação. A gente conversou com o Felipe também. Foi super concorrente. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Ele também não se identificou tanto com esse lado empreendedor. E aí foi... Juntamos ali as nossas insatisfações e resolvemos que era o momento de parar. E aí foi que a gente conversando e a gente teve essa ideia de trazer esse lado da cacau que precisava crescer, que era o lado das saladas, pra um cacau fresh. Uma cacau nova, né? Pra gente poder crescer também esse lado. Porque o ponto é muito bom. A gente fez um investimento lá e não queríamos perder. Então... Tanto que quando a gente fechou A1, no mesmo dia, assim, tinha... Sete pessoas ligaram pra gente. Carendo o ponto. Vocês estão vendendo? Vocês... Eu quero, sabe? Todo mundo... O ponto era de vocês. A gente tinha um contrato. A gente tinha um contrato longo. E a gente reformou, fez uma reforma bem considerável lá. Demorou quanto tempo a reforma lá? Depois que fechou A1... Depois que fechou A1, tem uns dois meses.